É um cenário um pouco diferente para o vídeo de hoje, mas é porque eu estou fazendo sabão líquido. Eu acabo de preparar 19 litros de sabão líquido e eu queria mostrar para vocês como é que eu faço. A receita é bem simples, mas eu vou deixá-la na descrição para vocês. Comece colocando 3 litros de óleo de cozinha no balde. Se ele estiver muito sujo, passe ele por um filtro ou por um pano para tirar os resíduos sólidos. Em seguida, acrescente 2 litros de álcool combustível, preferencialmente. Mas pode ser o álcool comprado no supermercado também. Em seguida, nós vamos acrescentar 500 gramas de soda cáustica. E por fim, 3 litros de água fervente. E aí você começa a mexer. Mantenha sempre por perto um pouco de água, da torneira, água à temperatura ambiente mesmo. Caso comece a subir, você joga um pouquinho para ela poder abaixar. E aí E aí E aí Agora nós vamos mexer por 40 minutos. Esse tempo é importante para que toda a reação química seja feita. Passados os 40 minutos, nós notamos que ele está completamente homogêneo. E a consistência vai ficar entre um óleo de cozinha a um mel um pouco aquecido. Agora nós vamos acrescentar 10 litros de água fria. Você pode fazer isso em uma vasilhame grande, ou se você não tiver, pode usar dois baldes mesmo como eu estou fazendo. Agora nós vamos deixar repousar por 12 horas e ver como está a consistência. E se for preciso, a gente acrescenta mais água ou já podemos envasar. Bom, já se passou uma noite e como a gente dá para ver, ele ganhou bastante consistência. Ontem estava bem mais líquido do que está hoje. Hoje já está assim num ponto de mel, mais ou menos. Eu acho até que está muito grosso. E é por isso que eu falei que não devem vazar no mesmo momento que termina. Então, ó, aqui ainda vai merecer mais um pouco de água. E é o que eu vou fazer agora. Vou colocar mais água e vou homogenizar de novo. Bom, se você quiser mais fluido, pode colocar mais água, não tem problema. Eu gosto desse ponto, porque acaba ficando menos volume para guardar. E aí é só usar um pouco menos durante a tarefa. O meu sabão rendeu 19 litros. O que vai me dar aproximadamente 45 centavos o litro. Isso porque eu não vou considerar o custo do óleo de soja. Uma vez que esse óleo já seria, de alguma forma, descartado. Então, a soda e mais o álcool, então, geraram realmente 19 litros de sabão. A um custo de 45, 50 centavos o litro. O que é um preço muito bom. Ficou um pouco mais caro porque eu optei em usar o óleo, né? Uma essência de limão. Que é algo opcional, já que normalmente ele vai ficar com um cheirinho de álcool. Caso você não coloque uma essência. Não tem nenhum cheiro de óleo, nenhum cheiro de gordura velha, nem nada. Vai ficar com cheiro de álcool. Esse sabão você pode usá-lo tanto para limpeza geral, como para lavar roupas ou até mesmo louças. Não tem problema. Caso ele venha a endurecer em alguns dias mais frios, basta você colocá-lo no sol que ele volta à consistência líquida normal. Ou, se você quiser, você pode colocar mais água, como eu falei. Você pode diluir um pouco mais e não vai ter problema algum nesse caso. Eu opto por trabalhar nessa consistência, tá certo? Mas é uma questão de gosto pessoal nosso aqui de casa mesmo, tá certo? É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Vídeo rápido, mas de extrema utilidade, tá certo? É isso. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.